Mano, como é que aquele carro apareceu ali, velho? Nunca nem vi. Não, não, não. obrigado o alienígena como faz para dar follow obrigado o Cristian só de perguntar cara é e como é que faz gente eu não sei não ignora cadê seus estudos e vou resumir com duas palavras Parabéns! Caraca, velho! Ah não, velho! Não! Meu Deus, que diabo é isso, velho? Que que... Vem! 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 e não e vai burro foi buzinar bem na curva velho se fuder o carro passando no mato que ladruagem é essa véi o carro passando no mato para me bater fi de rapariga e agora bel o cara aí tu é cego miséria tá aí aí o dia 10 e me adiciona nunca tô com a minha cabeça o que a torta igual a do muca minha cabeça não é torta não será que a o efeito da webcam então tô minha cabeça não é torta não você tá maluco você queria o que é uma cabeça de bola a minha cabeça é torta que conversa é essa agora essa pista é muito para de abrir espaço para os bote nunca o abre eles empurra que abre eles empurra e porra de novo e o canadá é isso aí moco é nossa nossa caraca Caraca! Os Estados Unidos não tá participando, mas pode eu ver que tem algum...